Se Deus é pro nós, quem será contra nós? DJ Khalifa A toda comunidade do Guedão, dessa fé, né? Yeah, level king DJ Khalifa Mas não acorda certo, meto o pé na estrada Vão te falar mal, mas não te dou nada Esse é pra baixeira, também é pra cimeira Porque tropa de verdade, tem que ser na grega Tem que ser na grega Tem que ser na grega Porque tropa de verdade, tem que ser na grega Tem que ser na grega Tem que ser na grega Porque tropa de verdade, tem que ser na grega Leo King, agora AK Na grega do rap angolano Faz aguentar tanta popularidade? Epa, estamos aqui pra isso Se Deus concedendo aquilo que é mais anos de vida Posso que sim, porque tudo é possível Não sei como ele, mas Dá sequência naquilo que ele foi Filho da Donana Também do Kazenga Causador de problema Tenho a mente do Mandela Jambi me segura Porque o puto tá correndo Tipo o preto show Não é isso mesmo pra vencer Porque é só trabalhar Ouvintes, audiência Boa tarde Boa tarde mesmo Bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte Boa noite Sim, sim Assim é que é Bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte Novamente Estamos aqui com Artista musical Rapper Leo Akin Então O rapaz sabe como promover o seu negócio Sua carreira Está aqui conosco na rádio ouvinte Para conversarmos Ele vai fazendo músicas Atrás de músicas E grandes bengas Grandes conteúdos musicais E coisas muito boas Está aqui conosco Está feita Ele traz a música com o título Trabalhar Já está no prato musical E a música Tudo Passa Faz feat com Wiz Baby Popstar Então Leo Akin Que está aqui conosco Vamos conversar um pouco mais Sobre a sua carreira E ouvir também As boas músicas Que ele traz aqui para nós Leo Akin Boa tarde Boa noite Bem-vindo ao rádio ouvinte Muito bom estar aqui novamente Mano Boa noite Paulo Negrão Leo Akin Na casa Novamente na rádio ouvinte Estamos aqui para mostrar Duas músicas novas Com o título Trabalha E tudo Passa Com Motropa Wiz Baby Que é o Popstar Está sabendo? Ok Boa O irmão do DJ KM Ah O irmão do DJ KM Sim O irmão do DJ KM Que é produzido pelo escudorista Não é isso? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está em dia Está em dia E essa música Trabalhar? O que você diz Nessa música Épa Eu falo do Ya, falo do De se reerguer Está sabendo? Ok Que apesar da dificuldade Que a gente aparenta Nas nossas vidas Ya temos que se reerguer E voltar de novo ao trabalho Independentemente das situações Que a gente tem enfrentado Nós como seres humanos Como uma sociedade E como cidadãos Está sabendo? E não só Seja como músico Futebolista Político Está sabendo? E aí tudo mais Precisamente Precisamente E por que você decidiu Cantar Falar sobre isso? Trazer esse conteúdo Musical Na sua música? Ya Porque Eu passei por um momento Muito difícil Está sabendo? Ya Na minha vida Então eu vi que Não podemos optar muito Pelo 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 Que é negativo Ok E aí isso Não dá é fácil Está sabendo? Porque o O objetivo De Deus É que você Opta Pelaquilo que é positivo Ok E eu acho que Foi nesse sentido Está sabendo? E para já Quando eu compostei Esse som Eu estava No quarto Estava com a minha filha Está sabendo? Ok E aí De repente Eu olhei para ela E deu-me uma motivação Está sabendo? Para poder fazer essa música E aí Deus me deu-me essa Sabedoria Ou essa inteligência Que é para me poder Fazer essa música Está sabendo? E aí Graças a Deus Que dou-me A letra Já peguei a música Compositei É para começar A botar o trecho É só trabalhar É só trabalhar E ela também Começou a cantar Ah, tua bebê? Sim Foi te inspirando também Inspirou também Eu fiquei assim E falei Ah, filho de peste Peixinho E aquilo Quanto foi Eu vi que Temos que trabalhar Está sabendo? E eu não perguntei Sem tudo da palavra Exatamente E aí Exatamente Exatamente E diga-me uma coisa Essa música Quem produziu Foi? Califa Califa Sempre o mesmo Até sempre Com Califa Sempre o mesmo Estou sempre com Califa Está sabendo? E aí Ela tem tipo Sacalha Já está aqui Meio preocupado Porque nunca Apareci mais lá Mas Daqui em breve Estarei lá E vou já fazer Uma música Com título Jibelet Está sabendo? Jibelet por quê? Jibelet por quê? Quando a Angola Estava nesse cani Está sabendo? A percussão A percussão Do povo Da promoção Do povo Da sociedade Angolana Foi outra Está sabendo? Já Já Aquele ênfase Que a Angola Já pode se reerguer Também Já pode Mostrar o melhor E acho que Eu senti que Todos os angolanos Estavam todos unidos Em termos De espírito Está sabendo? E também Tocome Ouviu sempre Jibelet Jibelet E fui investigando A história dele A minha camarada Que está vindo do gueto Vindo do gueto Também É como nós Já está vindo do gueto Também Teve a sua história Eu vi que a história dele Também é como ouvinte Como de muitos irmãos Como de muitos jogadores E aí E de repente Também surgiu Um coro Jibelet Merece uma homenagem sua Merece Merece Porque até os cotas Dançaram Foi ele quem Trouxe a cena Da coluna Na seleção Mano É de respeitar Quem dizer Que não Estaria a mentir Pois é Estaria a mentir Bolo Negrão Pois é Então essa música É só trabalhar Eu quero que você Dá aqui um cheirinho Depois Para nós Porque não vamos ter Que meter também O teu videoclipe Depois desse Pode formar Vim para o intervalo Mas dá um cheirinho aí Dessa música É só trabalhar Filho da Donana Também do Kazenga Causador de problema Tenho a mente Do Mandela Dambi me segura Porque o puto Tá correu Tipo o preto show Não é isso Temo para vencer Não dá nada Não dá nada Trabalhar 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 Niga É só trabalhar Maravilha Maravilha Mas no rap No rap Tá dito Tá dito Então tá aí Leua King Obrigado Agora AK Na grelha do rap angolano Então Leua Você tem um videoclipe Com o título Na grelha Na grelha Sim Exato É só acompanhar Esse videoclipe Você logo Há onde entender Tá Então Videoclipe Leua King Com o título Na grelha E já voltamos Para mais conversas Até já Salud Que Deus é por nós Quem será contra A toda comunidade Do que é tão Dessa fé Leua King Mas não guarda certo Meto pé na estrada Vão te falar mal Mas não te dou nada Esse é pra baixeira Também é pra cimeira Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Amar o direito da cobra seca Pra escrever com esquerda Parar o meu percurso nem que vou com uma latenta Tenho a fé de Deus Força até Davi Você investe pra Doutor tu levo O King ainda tá aqui Ninguém é forte da morte Aqui não há sorte A homenagem eu na grelha pelo gueto do suporte Em 2004 Quando a dança deu 4 O King era boto mas Já ouvi o Estado Ninguém é que compete Chamei-me o Busquete E o que eu faço não é mentira nigga Vou fazendo rap Renga que me aguardo eu to em Viena fazer trágico Filho dessa pátria nigga Eu to vi com os baios Eu sei que não me acordes Também não vai mal Jesus Cristo lá na terra não agradou os da Sião Mas não aguarda certo Meto o pé na estrada Vão te falar mal Mas não te dou nada Esse é pra baixeira Também é pra cima Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Ele é mangueira Não dá fruto então Não atira pedra Dá graças a teus tropa Não fomos eleita Se torna anabara no cubico Tudo para Se toca na minha cota tropa Vou buscar as catanas Se afoda essa famba Nunca me dá nada Gança do caralho porra Chame o dedo e faixa E não a comparação Com esses embrião Só terei o teu respeito Quando eu tiver no caixão Tá todo fudido Extremamente rijo Realidade daqui tá duro E essa merda não é o comício Se Deus é por nós Quem será a poder? DJ Khalifa Mas não acorda certo Medo pé na estrada Vão te falar mal Mas não te dou nada Esse é pra baixeira Também é pra cima Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Tem que ser na grelha Porque tropa de verdade Tem que ser na grelha De volta, de volta a entrevista com Lewa King na Rádio 20 Vamos então aqui acompanhar a música O videoclipe com o título Na Grelha é um videoclipe bem trabalhado Obrigado, obrigado Quem editou? É, eu acreditei Eu acreditei Recolhemos aquelas imagens Que ilustravam mesmo na Grelha Inclusive também do funeral Sim, sim, sim E tudo bem montado aí, né? Sim, sim Boa homenagem Obrigado, obrigado O que você decidiu homenagear ao Grelha? Como disse na primeira entrevista Por ele ser o filho da nação Filho do gueto E teve uma história muito brilhante A nível da sua longa vida Da sua vida Da sua carreira musical Pelos seus feitos, sabe? Ok Que foi muita gente Mostrou que tudo é possível Naquilo que você gosta Naquilo que você acredita Isso E aí eu decidi E não só eu como também Eu retratei aqui atrás A história da música Que eu vou fazer A homenagear ao Gbelé A história Não foi muito E aí então E é por isso que eu homenageei Na Grelha do Islamba Pelo suspeito E aí por ser alguém Que mostrou que tudo é possível Quanto aquilo que você gosta Que é a música E que é a música É verdade Muito bem dito Maravilha Então a música que está no prato também Agora já é tudo passa Feito com o Wiz Baby Popstar É irmão do GKM Por que você decidiu Convidar o Wiz Baby? Por que você achou Que o Wiz Baby Nessa música comigo Vai mesmo cair fixo? É porque ele é brilhante É um excelente artista E produtório Está a ver? E aí não só E o timbre Que ele mostra nos sons É impactante Ok Ele até está comparado Com o Travis Scott E o jovem americano O artista americano E aí o Wiz Baby Está comparado Como ele E aí eu fui vendo O percurso do Wiz Baby O percurso do Astor World Quem é o Travis Scott E não foi muito Ok E tem mesmo Quase a mesma personalidade E não só E ele canta mesmo Canta mesmo bem Está a ver? E também E também do GKM Está a ver? É alguém também que está a ver Com sua bagagem Está a ver? Naquilo que ele também faz Naquilo que ele está a mostrar E aí está a ver E aí está a ver bem E eu decidi E aí eu decidi Vamos lá falar com esse Majer Vamos cantar com esse Ui Boa E essa música Tudo Passa? Sim, sim Isso parece que Geralmente quem dá o título Nesse tipo de música Quem dá o título Assim como este Tudo Passa Parece que é Uma situação um pouco boa Uma situação desagradável Mas na crença sempre De que irá passar A qualquer momento É isso? A tua música Tem esse pendor? Tem esse pendor Porque na vida É feito de altos e baixos Está a ver? E aí tudo passa bem por isso Está a ver? Sim, você dá conta Na primeira rima que eu fiz Eu falo mais De momentos que eu passei Na fase Ruim Está a ver? Ok Mas na segunda estrofe Eu dou o percurso Que tudo passa Que devemos Apesar dos problemas Isso Devemos nos contrair Está a ver? Pois é Devemos estar com os amigos Está a ver? E aí já falando de amigos Eu mencionei O moturopa Tito Rodas Ok O moturopa Ari E o moturopa Foguinho E a minha irmã Me assiste Eliane Está a ver? Ok Quer dizer É tudo nesse contorno Está a ver? E a minha música Surge de forma natural Quem me dá essa inspiração Eu sinto que é Deus Porque ele é o criador De tudo Da sabedoria E de muitas coisas Magno Mundo Coisas boas Está a ver? Ok É Excepto do orgulho Que o homem tem Para conseguir Mas de tudo que é bom Deus nos dá Está a ver? Apesar que Eles não nos dão tudo Mas aquilo que nos concerna As nossas capacidades Eles nos dão Maravilha Maravilha Um cheirinho então Da música Só quero esquecer Tudo que um gajo pisou E estou nessa fase Tudo que apetece Hoje Me passo Pica Enche o copo E não maia Chama tua amiga Mais gostosa E não maia Só quero esquecer Tudo que um gajo pisou E estou nessa fase Tudo que apetece Hoje Me passo Enche o copo E não maia Chama tua amiga Mais gostosa E não maia Não tem como esquecer Tudo que um gajo pisou Mano Na soma Guilherme O King Só encarava Weezy Baby Está no coro Eliane Enche o copo Mano Assim demora Porque a vida É um sopro Olha Baixe a música Também não dá para acabar tudo Porque Está a ver? Não Tem que ouvir Não é morar Tem que baixar a música Para ouvir Porque senão Não adianta mais Não adianta mais Quem quiser ouvir a música O que deve fazer Já está disponível Nas plataformas digitais As duas músicas Trabalhar Tudo passa Tudo está Tudo está Tudo naquilo que eu trago Aqui na rádio ouvinte Está disponível No meu canal Da Youtube Oh boa Leo O King Oficial Leo O King Está lá Meus trabalhos Meus vídeos Eu madejo esse vídeo Do Nagrelha Também está lá A música Tudo passa Está na minha Plataforma Digital Que é na Youtube Leo O King Eu soumente Leo O King Fit with Baby Ok boa Trabalhar Leo O King Trabalhar E também está lá E em breve Vou já disponibilizar O vídeo Está a ver A partir da Youtube E aí Vamos poder Assistir Assistir Também Maravilha Então Contato Para alguma Atividade Contato Leo O contato Teu mesmo Está a ver Apesar Que Tua que fazer Uns corredores Mas é Para o contato Teu mesmo 935 1541 28 Mas Não só Está a ver Mas me localizar Também é a partir Do Facebook Pode ser Pode ser Também é muito importante Exato O Leo O King É o meu nome Facebook De as minhas redes sociais E aí TikTok Instagram TikTok Instagram Tudo do Leo O King E o perfil do Whatsapp Do Whatsapp Eu mesmo Não me complica Não me faz Não faz Não faz É brincadeira É o número Mesmo Que está ali É isso Tá bom Leo Abraço Cumprimentos Deixa eu mandar um abraço Deus nos manda um abraço Se agradece Deixa eu agradecer a Deus Pelo dia de hoje Que foi gratificante E aí Agordei com uma atividade muito boa Com um espírito muito bom E aí A minha mãe incentivou-me A lavar A lavar É como estar em casa É como Dá um toque E isso tem sido a rotina dela Tem sempre algo a fazer E aí Eu já vi isso Há bastante tempo Então eu acordei com esse espírito E aí Ela até lavar a roupa dela Também eu até lavar a minha roupa No dia de hoje Deixa eu ver E aí Ficamos lá lavando Naquela de lavar Acabei de lavar Fui na barra Já fiz o look Enderetei Tá bonito Obrigado Essa tinta que você meteu no cabelo É cara Não é fácil Não Não é fácil É igual do Estado Aqui mesmo Tá fervento Em Kumbu Obrigado Não Kumbu não Não temos nada E falando já mesmo Em Kumbu Vou dar sequência depois Isso não Depois mais não Outro dia só já Abraço Qual é a ideia Falou o Negrão Abraço meu irmão Manda abraço Abraço A minha mãe Dona Ana Dona Ana A minha filha Anaela Abraço a uma tropa Justo Rodas Tem medo também Muito agarra Apesar do isso A minha irmã Eliane Que tem acreditado Muito naquilo que eu faço E depois da segunda entrevista Que eu tive aqui Vi que a percussão Foi boa Foi mesmo muito boa Gostei Gostei Foi mesmo boa E as pessoas têm gostado De um bom trabalho E pra já Deixa eu agradecer As crianças Que são as coisas Mesmo brilhantes Que o mundo tem E que tem me dado Muita agarra Deixa eu mandar Um abraço A todas as crianças Do meu bairro Ana Paula Que estão comigo E aí Eu acho que é satisfatório Muito satisfatório Não tem como Há todos que me conhecem Curte o meu trabalho Beijo E também Essa é para Selma Ela sabe Tá mulher Não é mulher Namorada Namorada não Às vezes namorada do outro Você vai fazer isso Não Não, minha namorada do outro Se é, pá Ele tem que entender Porque as pessoas se conhecem Fazem amizade Sim, sim, claro Leo, obrigado pela sua presença Na Rádio 20 Muito gosto Obrigado, Paulo Negrão Não é boa Sem estresse Você é meu Ouvindo Obrigado pela sua presença E audiência também Foi aqui a entrevista Com Leo Aking Na Rádio Ouvimos a música Trabalhar Depois no intervalo Vimos o videoclip Bom Bem montado Sim Na Grelha E agora a música Tudo passa Feito com Wiz Baby Popstar Que vai levando Até o final Essa música Vai levando Até o final Do programa Para fechar Milton Júnior Na técnica e seleção Musical Pinox Pro Nas imagens Paulo Negrão No áudio Microfone Boa noite Só quero esquecer Tudo que um gajo pisou E começar a fazer Tudo que apetence hoje E passo um pique Enche o copo Minha Chama tua amiga Mais gostosa Minha Só quero esquecer Tudo que um gajo pisou E começo a fazer Tudo que apetence hoje E passo um pique Enche o copo Minha Chama tua amiga Mais gostosa Minha Não tem como esquecer Tudo que um gajo pisou Mano Nasceu Maguila O King E só encarava Luizy Baby Tá no coro Ele Aninha Chocopo Mano Acende Morar Porque a vida É um sopro O caminho É muito longo Mas a vitória É certa Tanto sofrimento Mano Ficou na reserva Mundo espaço Na fococa Isso na vida Deu e o niga Quero encarar Aqui da mano E pôr na reserva Até o futuro Nana Ela Mas o tempo Tá a ser rígido Tá foda O governo Nossa fé Tá em Cristo Ninguém apaga Nossa luz Deus cuida bem Dos seus filhos Tranquilo No meu quanto Faço barulho Como Guilho Não tem como esquecer Tudo que um gajo pisou E tô nessa fase É tudo que me apetece Hoje Porque a vida é muito curta Pra entrar Em problema Mas no irmão Não esquece Vem fudor Deu e o meu Só quero esquecer Tudo que um gajo pisou Vou começar A fazer tudo que apetece Hoje De passo Fica Enche o copo Minha Chama tua amiga Mais gostosa Minha Só quero esquecer Tudo que o gajo pisou E começar A fazer tudo Que apetece Hoje De passo Um pica Enche o copo Minha Chama tua amiga Mais gostosa Minha Chama tua amiga Mais gostosa Minha Limana Entra na rota E sacota a saia Nigga Passa wind E também O copo De vinho Nes Dio Fica Denda Nessa Para E eu tô sozinho Tô com Mô Tropa Foguinho Eu tô Ferrado Tchau Tchau Tchau, tchau.